A escola fecha e ponto final. Isto é para o bem do povo, é a civilização. Tu és mesmo um modelo de civilização. Estou a pensar em tentar a sorte em Portugal, quando partimos. Besam-se, besam-se três vezes. Não, não. Mas não, tem que haver autogás. Tem que haver autogás para meter... Algás quilómetros. Gás. Pero na Espanha não é autogás? Passamos para a gasolina. O que será que esta se leva nos reserva? Seja o que for, está aqui. Gás! 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 Tchau, tchau.